E aí pessoas, aqui é o Shades, e galera, tivemos aí uma grande conferência, uma grande apresentação aí durante a Gamescom, né, que foi a abertura do evento Gamescom, teve um monte de anúncio, teve algumas atualizações de jogos que já foram anunciados anteriormente, e foi aí um evento de duas horas, e entre esses anúncios, entre essas atualizações, a gente teve aí um novo trailer para Sonic Frontiers. Um trailer bem legal para Sonic Frontiers, na verdade, eu acho que foi até agora o melhor, na verdade. E esse trailer já está disponibilizado lá no canal oficial do Sonic the Hedgehog, no YouTube, e nas opções de legendas, a gente já tem ali no trailer mesmo a opção de assistir Legendado em Português do Brasil, que é uma coisa muito boa aí, né, pra quem não sabe, o jogo vai vir sim Legendado em Português Brasileiro, então já começaram por aí no canal oficial do Sonic mesmo, isso é perfeito. Eu vou deixar o link desse trailer aqui na descrição desse vídeo, pra vocês conferirem na íntegra, se vocês quiserem, está aí na descrição. Mas, sem mais delongas, vamos aqui falar algumas coisas sobre esse trailer, porque temos algumas coisas novas, coisas que a gente não viu tão profundamente nas gameplays lá da IGN. Primeiramente, a gente tem no começo do trailer aquela pedrinha, que é um bichinho, né, que parece agora uma pedrinha, a gente consegue ver um pouco melhor agora, que a gente já tinha visto, assim, bem de relance mesmo, naquela época que estava saindo um monte de gameplay de Sonic Frontiers no canal da IGN. E agora a gente pode ver bem mais nitidamente, com muito mais detalhe, que esse bichinho aí, ele é como se fosse um tchau, mas ele é similar a uma pedra, né, ele é um bichinho novo aí pro universo do Sonic, que tá fazendo sua estreia aí em Sonic Frontiers. E o Sonic aparece rapidamente salvando essa pedrinha, que provavelmente vai ter aí uma função importante dentro do jogo. Logo depois aparece o Sonic aí, tendo um contato visual aí com a vilã do jogo, né, e ele mostra aí, mostra exatamente como que a gente vai entrar nas fases boost. Todo mundo sabe que vai ter fases especiais nesse jogo, né, as Cyberspace, que vão ser fases similares aos do Sonic Unleashed, Sonic Colors, as fases com jogabilidade boost tradicional na série. Então, pra quem queria um jogo mais tradicional do Sonic mesmo, já pode ficar extremamente relaxado, porque a gente tem até Green Hill Zone aqui, agora foi a confirmação máxima, extrema do que a gente pode esperar aí, vai ter sim fase boost aí, como é em Sonic Unleashed, Colors e Forces e por aí vai. E o trailer deixa bem claro que ele entra nessa fase através daqueles monumentos que a gente já viu em trailers, em gameplays da IGN aí no passado, e ele só aperta um botão e automaticamente ele vai pra essas fases. Tem um momento em que a vilã, que ela fala muito mais nesse trailer do que em qualquer outro trailer de Sonic Frontiers, em qualquer outra aparição de Sonic Frontiers que ela teve, ela fala que tudo que tá acontecendo ali é irresponsabilidade do Sonic. Eu tenho a impressão de que essa vilã, ela meio que pode estar sendo enganada também, manipulada por alguma coisa, não saber o que tá acontecendo de fato. Eu acho que vai ser aquele tipo de vilã que lá no finalzinho do jogo vai virar o jogo ali e vai ficar do bem, vai ficar do lado do Sonic. Eu tenho a impressão que vai... é isso que vai acontecer. Eu tenho total impressão disso. É o que eu tô sentindo. E a gente pode ver aí também no trailer que tem vários cenários diferentes, né? Eles ficam mostrando aí desertos, florestas e por aí vai, desde os primeiros conceitos que foram vazando aí de Sonic Frontiers. E, enfim, nós vamos ter toda essa diversidade aí nos cenários, isso é muito bom. A Amy está presa, né? Isso é uma coisa que já vem sendo discutido na comunidade, de que o Sonic vai ter que salvar os amigos dele. Então, aí, esse trailer demonstra, confirma isso, né? Reforça que isso realmente vai acontecer. No caso do trailer, a gente só viu a Amy ali presa e o Sonic tentando se comunicar com ela e não obtendo nenhum resultado, mas ela tá ali e, muito provavelmente, a gente tem que fazer algumas séries de objetivos aí até conseguir, de fato, salvar a vida da Amy e, provavelmente, do Tails também e, enfim, de todos os amigos do Sonic que devem estar presos por aí. Outra coisa que eu quero falar é que, quando as pessoas dizem que esse jogo está similar a Shadow of the Colossus, Sonic of the Colossus, como o pessoal tá falando, o pessoal não tá brincando, né? Trata-se aí de um mundo aberto, com muitas áreas bem abertas e vazias e com gigantes aí, criaturas colossais que o Sonic tem que derrotar. Então, lembra, sim, Shadow of the Colossus, a gente não pode simplesmente ignorar isso. Realmente lembra. Lá pro final do trailer, o Sonic aparece com uma luva ali meio esquisita, não sei o que é aquilo lá, eu não sei se aquilo é a fonte do poder das coisas diferentes que ele está fazendo nesse novo jogo, como, por exemplo, aquele ataque em que ele faz um círculo e explode tudo. Não sei o que exatamente é esse utensílio que ele tá usando, mas é interessante destacar aí que ele tem muito do poder da vilã, né? Ele é vermelho, ele é meio holográfico, por assim dizer, que é um poder muito parecido com o que a vilã desse jogo tem, né? Mas tá aí interessante falar sobre essa luva aí que eu não tinha reparado ela tão bem nas outras vezes que Sonic Frontiers teve alguma coisa divulgada ou vazada. E por fim nós temos a capinha oficial, a revelação da capinha oficial, aí pra todos os consoles, Xbox, Playstation e Nintendo Switch, e tá muito bonita, eu quero sim a versão física desse jogo, eu com certeza vou atrás da versão física, não sei vocês, deixem aí nos comentários se vocês são team físico ou team digital aí, mas eu com certeza pra Sonic Frontiers eu vou pegar físico, né? Pra ficar bonitinho na coleção aqui, que essa capinha tá muito bonita, e nós temos aí também a data que a gente já sabia, que é 8 de novembro, né? Muito próximo de God of War, né? É tão polêmico isso aí. Mas, enfim, essa segue sendo a data, o que é uma data muito normal pros lançamentos de jogos do Sonic, é sempre em novembro, os principais lançamentos de Sonic. E é isso aí, galera. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês assistiram a Gamescom inteira? Como é que foi o evento pra vocês? Eu achei o evento razoável, mas a gente teve aí um novo trailer, um trailer bem legal de Sonic Frontiers, mostrando várias coisas diferentes, enfim. Eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários e... E aquela coisa sempre, deixe seu gostei, se você gostou do vídeo, me ajude com a divulgação indicando esse vídeo pra um amigo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais. Muito obrigado por estar assistindo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.